A capoeira é uma história muito longa e só dando uma resumida, a capoeira é que o momento determinar. A capoeira pode ser dança, pode ser luta, pode ser esporte, ela é cultura e a capoeira, você viu, esse trabalho que a gente está fazendo aqui, ele é focado na parte da dança, então a capoeira é que o momento determinar, ela é luta, ela é dança, ela é história, a capoeira é muito rica. A palavra capoeira, ela é um mato, é um mato fechado, os negros, os escravos ficavam ali jogando, treinando e perguntavam onde estão os negros, ah, está lá dançando na capoeira, mas na verdade eles estavam treinando, então a palavra capoeira é um mato, um mato fechado, um mato ralo. A ginga, ela é um movimento que é fundamental na capoeira, ela é a base da capoeira, é a ginga. Então, a ginga é onde você expressa o seu corpo, onde você finge que está dançando, mas não está. A ginga, ela é a base de tudo, então quando você entra na aula de capoeira, a primeira coisa que você vai aprender é a ginga. Depois aí você vai aprender os golpes, depois as esquivas, que são muito importantes também. Só que os golpes da capoeira são como as outras hastas, o karate, alguns movimentos que é meio parecido com o karate, com o taekwondo, mas a base da capoeira é a ginga. Sim, tem uma diferença, porque às vezes tem movimento que sai de trás, ou se já sai da lateral, ou se já sai de frente. A capoeira é uma comunicação, é uma hora de perguntas e respostas. É uma hora de perguntas e respostas. Fechado! Desculpa! Foi! Mano do teto! Boa! 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 Mara ai osoby Mara ai Quando o anda ap pensemets Ioteles é uma corrompida Se images entre meus amigos Mais uma coisa mais separate Dica depois do que eu As capacidades são tão ouks Assim como se você conseguisse Estão madeestens Amém Eu não sei se que enfim é um time de jogar em partenha de jogar em partenha. Ainda não tem problema, mas tem problema. Mas, se você está comendo um pouco, eu não tenho medo de ficar com medo. Eu não tenho medo de ficar com medo. Estou com medo? Estou com medo. O que a gente trabalhou com ela foi o básico da capoeira, no começo, desde a segunda-feira até hoje. A gente começou a treinar com a ginga, começamos a gingar, gingamos bastante para ela pegar o ritmo. Depois começamos a trabalhar a movimentação, que é a parte de chute, esquivas. E ela trabalhou todos os básicos que a gente usa na capoeira no dia a dia, que é a queixada, a armada, a benção. E ela saiu super bem, sim, claro. Queixada! Queixada! Partela! Dinho! Partela! Nossa, eu já ouvi, fiquei assustado porque já vi que ela se sentiu mais à vontade. Porque nos primeiros dias ela estava bem tensa, um pouco de medo, mas hoje ela já ficou mais à vontade. já soltou mais, já se sentiu mais livre, né? Já se sentiu bem mais livre no jogo da capoeira. O que eu mais achei, assim, o que eu fiquei mais alegre de ver ela fazer foi a armada com o martelo. Ficou muito bonito, né, esse movimento. E é um movimento, assim, difícil de fazer, não é qualquer pessoa que faz, assim, com três dias de aula de capoeira. Se você faz isso aí, você faz isso aí. Não, não é? Não, não é? e eu, tipo, 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 tipo de coisa que eu faço pra lá, eu não falo. Tipo, tipo tipo, tipo tipo, tipo de coisa que eu faço pra lá. Tipo de coisa que eu faço pra lá, não é só pra lá, tipo tipo de coisa que eu faço pra lá e pra lá. Tipo da comunicação, tipo tipo de coisa que você faz pra lá. Então é muito difícil. Mas eu acho muito que eu tenho. Legenda Adriana Zanotto